Mano Brau Mano Brau Esse cara aí eu corto a letra dele Eu não consigo falar mal desse cara O Ricardo, parabéns O Mano Brau faz parte da minha infância Onde eu cresci, cresci no bairro com violência E o Mano Brau explodiu ali em 1997 Racionais Né mano? A gente escutava muito, a gente sentia muito aquela letra O meu mano, chama o meu mano ali Não, não, falou da letra antes Se eu não me engano O nome da música é Hoje eu sou ladrão, 157 Alguma coisa assim Hoje eu sou ladrão Assim ó, tu escuta a letra dele É uma receita do crime É uma receita do crime E claro que ele faz isso de uma forma muito artística Muito cultural e até Muito inteligente, né? Falando como artista Isso aí fez parte, me influenciou, me ajuda até como um policial Pra eu pensar como ladrão Porque lá no meu processo De formação Adolescência Pra fazer adulto E escolher entrar na polícia E eu olhei Tchau